Assim, você já viu muitos animes, você menos que ele, né? Tu já viu quantos aqui, uns 50, 100 animes? Eu vi quase 100 animes, eu acho. Ah, tu deve ter tido mil, né? Ah, cara, ele falou tudo mais, né? Você respondeu 10 animes, é sério? É, mano, acho que eu já vi. 10 mil, mano. Completos? Não tenho ideia. Tu zerou o anime? Não completo, completo. Se somar só os completos. Ah, mano, só os completos, acho que uns 500. Uns 500 vai, acho que vai. Caraca, chutei certinho. Mas, qual é o pior anime que tu já viu e tu já viu? Porra, porque quando é ruim, né? Tu nem foda o filme. É, porque quando é ruim, você já dropa, tá ligado? Vou falar. Tem um anime aqui que se chama Canojo... Canojo no Canojo. Canojo no Canojo. Acho que o nome já é ruim, tá? Parece o nome de Miojo. É alguma coisa assim. O nome já é uma merda, hein? Mas esse anime, a menina, ela tem uma doença, ela baba. Canojo no Canojo? Cara, não... Não, não é esse daí, velho. É Canojo... Cara, não vou lembrar. Esse pai lhe confundiu com outro nome. É, porque existem vários animistas que chamam o nome de Canojo. Sim, imagina. Tipo, Kenja no Mago, aí tem Kenja no CK. Mas essa mina, ela é uma menina muito doidona, que senta no fundo da sala, anda com a tesoura na mão, doida, maluca. Caraca. E aí, ela... Mano, eu tenho até vergonha de falar isso aqui. A menina começa a babar na carteira, vai o moleque lá, passa o dedo na baba dela e tem a boca. É que é, mano? E aí, esse moleque pega uma doença sinistra, a doença de morte. Só que a única coisa que impede ele de morrer é se ele tomar mais saliva dela. Meu Deus, cara. Então, tipo, é que nem veneno de cobra, tá ligado? A cura é a doença, é a cura. Que nojo, cara. Mano, é bizarro, cara. É bizarro. Eu vejo muita gente, manda lá no meu Instagram, fala, mano, faz análise desse anime, mas eu não vou fazer. Fala, não consigo. É tão ruim que eu não consigo, né? Não vou fazer. Pra mim, é o pior. Você me lembrou de um anime bem bizarro que, pô, podia ter muito uma continuação. Porque é bom, mano. Parasite. Ou Parasita, tá ligado? Eu vi, eu vi. É muito bom. Da Netflix, né? Da Netflix, né? E termina e você fica, pô, podia ter mais, tá ligado? Mas acaba no sentido, tipo, história concluída? Ah, dá. Deixa aquela brecha, tá ligado? Esse anime é muito bom. É bom, é bom. E eu acho que o meu episódio preferido é porque, se você for ver, ó, na segunda imagem ali da esquerda, ele tá com uma... De óculos ali. Qual a história dele? Mano, ele é basicamente um aluno da escola, do nada esse bicho aí gruda nele e simplesmente ele vai, tipo, perdendo a humanidade com o passado da história, tá ligado? É o alienígena, só que ele é alienígena, é pra entrar na mente dele e matar ele. Só que aí entra na mão, pô. Ele é um jovem estudioso, tá ligado? Ele manda bem, não sei o quê, só que ele é medroso, tá ligado? E aí vai passando a história e quanto mais tempo esse bicho fica nele, ele vai ficando... Você vai perdendo medo, vai ficando frio, fica com isso, né? Nem o Eric gosta. Mas é porque acontece uma parada bizarra também. Ele fica... Ele quase morre. Entendi. E aí esse próprio alienígena se divide em vários pedaços para tentar reconstruir a parte danificada. Entendi. E aí o alienígena, ele se divide em vários pedacinhos pequenos, só que quando volta, não volta todos. Aí fica meio que misturado no DNA dele. É, tem isso mesmo também. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando aí, o que é a expectativa pra Taikon Taita? Shigeki. Complicado, né? É, o final do anime. É, o final do anime. Eu vi, parece até que o próprio cara não gostou tanto, né? É que é polêmico, mano, porque os caras te tomaram umas decisões que você fica assim, mano... Que tipo de decisão? Ah, não dá pra falar que é muito spoiler pra galera. Ah, tá, é verdade. O anime tá continuando, é verdade. Não, quando acabar a gente vai vir aqui fazer musicas. Eu tenho certeza a galera que tá assistindo aí, vai ter uma metade aí que vai gostar. Só vou deixar aqui, ó. Eren Pomo. Eren Pomo. Esse eu peguei demais. Nossa, é verdade. Ah, mano, sei lá. Acho que vai ter um povo que vai gostar e um povo que vai falar assim. Vocês são haters do Eren adulto? Não, o Eren adulto pra sempre. Pra mim é o dos... Tem que matar todo mundo. Meu personagem favorito é o Kira, cara. É isso, Kira. Personagem... O Kira é foda. Se fosse pra você ser quem, eu queria ser o Kira. Eu ia descer a canetada em todo mundo. O anime termina quando o Eren morre pra tu, ou não? Termina ali. Pra mim termina ali. O Kira é vencedor. Você falou, se fosse o Kira. Então eu ia perguntar pros dois isso aqui. Se vocês pudessem viver em algum desses universos que existe dos animes, qual universo você gostaria de entrar e viver dentro? Sabendo que tem as consequências. Ah, viver lá não, porque eu ia morrer, né? Eu sei muito qual seria o do Caio, mano. O do videogame lá. O de Boku no Hero é aceitável viver dentro, eu acho. O de Boku no Hero. Tem muita merda acontecendo. Você pode ganhar uma merda de habilidade. 80% das pessoas tem habilidade, tá ligado? E se você for um 20% que não tem? Tá de ser um policial, tá ligado? Que nem o Deco. Então, mas aí... Pô, mas também ele é um... Mano, sabe, é assim. A gente nunca seria os bons. A gente sempre seria os merda. Os merda, pô. Não vai... De bilhões de pessoas, tu vai pegar o poder mais pica do mundo. Não vai. Vai pegar o on-for-al. Não vai, não vai. Você não vai ser o Walmart. Por causa disso, eu escolho o universo de Naruto. Porque eu sei que o merda pode se transformar no pica. Mas e aquele lá do videogame? Esqueceu? Qual é esse, pô? Aquele, pô, que tu coloca o raio... Sword Art Online. Sword Art Online. É que Sword Art Online, pra mim, é um bagulho que vai existir. Então, eu tô tentando... Como é o bagulho que vai existir, eu nem quero viver lá. Eu vou viver já... Eu já vou viver mesmo, tá ligado? Já vou viver um metaverso, tá ligado? É Sword Art Online, é aquele anime que você bota o capacete e entra dentro do mundo. E seu cérebro controla tudo. É muito foda. É um dos meus preferidos. A primeira temporada... Cara, eu sou fãzaço de Sword Art Online. Só que eu sou fãzaço da primeira temporada. A última tá muito boa, que é a Licensation. Saiu um filme recente aí também. Sword Art Online Progressivo. O filme ainda não vi, não. É o Sword Art Online, a primeira temporada, só que na visão da Asuna. Ah, muito foda. Muito bom, cara. Eu curti pro caramba. Vou pegar pra ver. Não, é incrível isso daí. Só que pra mim, isso daí a tecnologia tá chegando. Tem os VR. Vai evoluir, uma hora vai ter. Então você vai viver no VR. Você vai fazer vídeo pelo VR. Porque ali também é isso. Ali é um MMORPG. No MMO, mano, é free to play. A maioria, né? Não, é ruim. Isso também é um MMORPG. Então, calma, calma. Ali o lance é. Quanto mais você treinar, mais poderoso você se torna. Mais conhecimento. É, você vai upando, né? É, você gasta seu tempo ali pra melhorar. E no Naruto também. Você pega o Rock Lee, mano. O Rock Lee não tinha nada e ficou o Pika da Galáxia. Então se eu nascesse em Chakra com Chakra, eu poderia ser o Pika. Tu ia fazer igual o Black Desert. Tu ia adiantar vídeo. Com certeza. Mano, no dia que eu lançasse o Sword Art Online, eu vou adiantar um ano de vídeo. Vou entrar naquela porra. Eu vou virar o Deus do Sword Art Online. Vai estar lá o Caio de madrugada. O Sword Art Online, o Sword Art Online. Ou então eu vou fazer gameplay de Sword Art Online. É, mano. É, não. Vai ser Pika. Eu e a Tainá, vou botar a Tainá lá dentro. Ela vai ser dentista lá do todo mundo. O Caio é realmente o cara que adianta pra jogar videogame, rapaziada. Você não tá entendendo. É porque eu jogo... A maioria do que o jogo é MMO. MMO você tem que dar a vida pro bagulho. Então adianta uma, duas semaninhas e Lost Art e New World. A gente tava lá no evento no Big Festival e aí ele falou que aí... O cara lá do... Como é? Do Black Desert, não foi? Do New World. New World. E falou pro cara lá, que é um dos desenvolvedores do game. Não, conta essa história direito, vai. Não, a gente tava lá. Detalhes. Tá bom, beleza. A gente tava lá no evento e aí a gente tava nos estandes e tal. A gente entrou lá e falou, pô, vamos naquele dali, né? Foi engraçado o jeito que o cara entrou, porque a gente entrou, olhou vários. E tinha um cara perdendo assim, ó. É, tinha um gringo assim, olha. E a gente, o que esse cara tá fazendo, mano? É, aí a gente falou, pô, o cara chamou na brotheragem. Aí eu fui, cheguei, né? Me comprometei, e aí, mano, tudo bem? E era o stand da Prime Games. Quem? Da Prime Games. O cara era da Prime Games. Da Prime Games, da Amazon, né? É, e aí do nada, ele, hello, my friends, your brother. Eu falei, what? O que? O cara olhou assim, what? What the fuck? Aí eu falei, hello, 7, fala aqui, 7. O 7 é o que desenrola no inglês, né? O 7 é o cara que desenrola no inglês. O cara elogiou o inglês do 7, caralho. Aí, nisso, eu perguntava, fala que eu jogo New World, que é da Amazon, mano. Aí ele, like New World, play. Aí eu falei, adiantei um mês de vídeo pra ficar jogando o seu jogo, mano. Tendo que traduzir tudo que ele tava falando, ele é, não, mano, fala pro cara, eu já dei um mês de vídeo. Aí, aí eu olhei assim pro cara, pro Caio, mano, olha o que você quer que eu fale pra ele. O meu inglês até que é legal, mas não é tão bom assim. Aí o cara ia falar, what? O cara, ele conseguiu passar tudo que eu tava falando ali. Aí o cara falou, mano, eu queria um canal em inglês, mano, você manda muito. Foi da hora. Mas foi muito aleatório, porque era um dos jogos do canal em inglês. Essa parada é boa. Se quiser, mil visualizações, você vai estourar em demais. O caniá que vai ser em inglês, então. Ah, é uma boa. Caniá que vai ser em inglês. Mas tá, eu viveria em Naruto por causa disso, por causa das consequências. E vocês, viveriam aonde? Mano, o pior é que eu fiquei pensativo em viver no mundo de Naruto. Tem que saber das consequências. Vou falar onde eu viveria, mas não coloca aqui, não. Ai, meu Deus. Não coloca, não. Você já ouviu falar num anime chamado Isshusoku Reviewers? Não, mano. Sem você falar outro. Cara, esse anime... Dá um resumo. Existem caçadores. Tá. Só que esses caçadores são caçadores de mulher. Caralho. Eu pensei que você era... Como é que é que esses caras fazem? Existem várias aças de... Mano, todas as aças que você imaginar tem nesse anime. Entendi. Todas, todas. Sabe qual que eu pensei que você ia falar? E aí, esse... Queijo. Nossa, velho. Sabe qual é, né? Tô ligado, cara. Mas não bota, por favor. Não bota. Tá, vai. Continua. Mas queijo é leve. Queijo é... É porque queijo virou um esporte no Japão, tá ligado? Eu sei o que que é. Eu tô ligado. Acabei de lembrar o que você falou. Eu vi o Peter reagindo isso uma vez. É, umas meninas de maiô, de piscina e tal. E elas ficam se derrubando. Só que elas só podem usar a bunda ou o peito. E essa parada virou esporte no Japão, mano. Eu cheguei a ver. Verdade, usou essa parada. Aí esses caras vão lá, pegam as mulheres e voltam na taberna. E eles dão a nota. Que isso, cara? Aí eles dão a nota lá do como foi, o que eles sentiram, qual foi a experiência. Aí junto um monte de cara. Acho que eu vou lá, acho que eu vou lá, acho que hoje eu vou lá. Ah, nossa, essa nota tá muito ruim. Eu não vou não, vou esperar o próximo. Aí é só isso, cara. Eu gostaria de um mundo de fantasia. Pra mim é o que mais me ganha, mano. Fantasia, poder. Eu não moraria num mundo de Demon Slayer, mas nem. Não, não. Tá maluco, mano. A Taikon Taikon, então? Pô, tá maluco. O Tanjiro começa a vida indo vender carvão. Volta, a família tá morta? Caralho, eu quero vender o carvão. Tá louco. Massacrado. Não, mas sem meme, sem meme, acho que Hunter x Hunter ia ser feliz. Uma aventura demais, cara. É, Hunter x Hunter também, é tipo o Naruto. Você pode ser foda. Você pode ser tão bom quanto um... C3, né? É verdade. Hunter x Hunter. Boa. A aventura é massa lá, velho. Hunter x Hunter. Ah, Boku no Hero. Naruto. Apesar de ter os ninjas cascar grossos, eu quero brigar com os caras. Tu ia ser danbu, mano? Talvez, se os me destacasse.